Feriado da Semana Santa tem redução de acidentes nas rodovias que cortam a região. A Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço. Veja só. Ao final da operação nas 45 rodovias da região centro-oeste de Minas, a Polícia Militar Rodoviária fez um balanço positivo comparado ao mesmo período de 2018. Em 2018, nós fizemos o registro de 18 acidentes com 22 vítimas feridas e duas vítimas fatais. Já no mesmo período, em 2019, foram 14 acidentes com 17 vítimas feridas e nenhuma vítima fatal. De acordo com o balanço, os acidentes nas rodovias durante o feriado da Semana Santa, em 2019, reduziram 23%. Já no número de vítimas feridas, a redução chegou a 29% se comparado ao mesmo período do ano passado. As ações foram diversas, foram ações variadas, com abordagens em zonas quentes de criminalidades, em postos de combustíveis, operações com uso do radar, que é a operação de controle de velocidade, operações em todos os turnos com a utilização dos etilômetros, o que reduz, né? Reduziu de forma significativa o trânsito, o tráfego de usuários da via, de condutores de veículos embriagados e, com isso, redundou nessa situação aí de nenhum acidente com vítima fatal. Ainda durante as ações da Polícia Militar Rodoviária, mais de 3 mil veículos foram abordados. 46 deles estavam sem o licenciamento e foram removidos. 89 veículos em alta velocidade foram flagrados pelos radares. 4 motoristas alcoolizados foram detidos. Outras 4 pessoas foram presas por uso de droga e uma por tráfico. Uma arma foi apreendida. Essa é a importância da fiscalização. Fato é que os números, né, apresenta aí, né, esses números apresentam um saldo positivo, porque quando tem redução, é importante chamar a atenção que o motorista está mais responsável, né, tem tomado as medidas corretas de que é respeitar a sinalização de trânsito, né, mas, né, vez ou outra, os acidentes são registrados. Ponto positivo também, não tivemos mortes registradas nas rodovias aqui na região, né, gente. Agora, infelizmente, em todo o estado, a Polícia Militar Rodoviária, né, contabilizou aí 12 mortes. Olha, rodovia, o trânsito requer atenção a todo momento, a cada segundo, e o motorista tem que ter responsabilidade, gente, respeitar a legislação de trânsito. Sempre tem aqueles, né, que aceleram, que é andar acima da velocidade, respeita ali o limite de velocidade, faz ultrapassagem local proibido, mas isso não. A gente tem que pensar, né, na gente, claro, e quem está vindo no sentido contrário, porque está todo mundo viajando, querendo reunir com familiares, encontrar amigos, e é preciso muita responsabilidade.